Bom dia, bom dia pessoal. Começando mais um vídeo por aqui no canal. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. O dia já clareou, são quase 5 horas da manhã e eu estou aqui na rede, bem de boa, pensando para levantar. Essa é uma noite boa de dormir aqui, um sossego. O único barulho que tem aqui é dos passarinhos agora de manhã cedo, que é uma sinfonia para os meus ouvidos. Então está aí, a mental que ficou aqui, no quiosquinho aqui, hoje fiquei protegido aqui do orvalho. Olha aí, já tem bastante gente aqui ainda. Olha lá. E ali ficou minha rede. E esse foi o pouso de hoje, aqui no Campo e Balneário Rio Formoso. Música 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 Então é isso aí pessoal, saindo aqui agora do, do Campo. Bom dia, agora são 6 e meia, 23 graus. Tá fresquinho ainda, tá bom de viajar agora cedo. E vamos aproveitar. E aqui é o Campo, onde nós ficamos. Campo e Balneário Rio Formoso. Vale muito a pena pessoal, super recomendo aqui. Olha aí. Campo e Balneário Rio Formoso. Balneário, chalés, apartamento, quiosque, churrasqueira, restaurante, lanchonete e área campi para barraco, motorhome e trailers. É isso aí, vale muito a pena. Aqui, para acampar aqui ficou no valor de 60 reais. Tem uma boa estrutura, tem banheiros com águas quentes. Muito bom local. Bom dia. Agora vamos sentido Corumbá. Corumbá. Estava conversando com o pessoal ali, eles recomendou fazer a estrada parque. Então vamos lá fazer essa estrada parque. Que é o mesmo caminho que vai, mesmo sentido que vai para Corumbá. Só que por estrada de terra. Então vamos passar por lá. De repente a gente vai acampar nesse meio do caminho aí. Daqui em Corumbá tem 363 quilômetros. Então vamos ver até onde a gente consegue ir hoje. Foi só por rodovia, dava para ir tranquilo. Mas vamos pegar essa estrada. Lugar bom de filmar, de gravar. Então vamos ver até onde a gente chega hoje. Bem-vindo a Bonito, capital do ecoturismo. Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. Então essa é o centro de Bonito, pessoal. Dá uma olhada aí. Bem ajeitada aqui no centro. Bastante comércio para todo lado. Bastante quebrar a mola também. Olha esse pássaro aí que mansinho. Meio da rua. Não sei se é o jacuzzi isso aí. Bem grande aqui, viu? Está praticamente tudo fechado o comércio ainda. Porque agora é 15 para 7. Creio que deve dar um movimento bom aqui durante o dia, né? Porque tem muito comércio. Modoquena 70, Miranda 132, Anastácio 208, Corumbá 352. E vamos nós, né, Pop? Já são, faltam 12 para 7. E vamos nós aí na MS178. Agora está em torno de 28 graus. Está fresco ainda, está bom. E vamos que vamos, né? Ver até onde nós chegamos hoje. Dá uma olhada aí, pessoal. Como é que o tempo já logo cedo já está fumaçado. Olha para lá. Muita fumaça. Hoje, pelo jeito, vai ser outro dia bem quente. Então, por isso que eu vou aproveitar e viajar agora cedo. Depois, vamos entrar aí na Estrada Park. Vamos bem de boa. Para não judiar da Popzinha. Tem muito chão para nós rodar, né, Pop? Então, vamos na torradinha. Agora que eu já cheguei ali em Bonito, eu tinha um pouco de pressa de chegar ali. Então, eu estava andando acima dos 80 por hora. Agora, eu vou andar abaixo dos 80. Que é uma toadinha própria de andar com a Pop. Com o meu peso e com o peso da minha bagagem. Vai de boa. Tranquilo. Só não pode ter pressa. Mas pressa para quê? Se o pão é devagar. Para ir vendo tudo ao redor. E essa estrada... Eu não ia fazer ela, pessoal. Por falta de conhecimento. Mas me recomendaram ali no campo. Inclusive, o Thiago Noronha também já fez ela. Tem vídeo no canal dele. Ele falou, não, você tem que ir lá. Porque lá é bonito. Então, estou indo. Vou passar para lá. Por lá e vou filmar aí para vocês. E olha que... Já assim que peguei rodovia hoje, já peguei o vento contra, hein. O vento forte mesmo. Esse vento forte, esse tempo fumaçado, é... Bem provável aí que vem chuva para mais... Três, quatro dias aí. Capaz que deve chover por aqui. Bem-vindo a Bodoquena. Corumbá, 289 km. E vamos seguindo aí. Firme e forte. Temperatura agora está em torno de 34 graus já. Mas ainda está bom. Ainda está fresco. E aqui a gente está chegando o trevo. A gente vai deixar a MS 178. E vamos passar nesse posto aqui e abastecer. Que a Pop já pediu reserva. E aqui agora a gente vai pegar a MS 339. Sentido Miranda. Vamos ver como é que está a gasolina por aqui. O preço. Olha, a hora que para o calor vem mesmo. Está quente já, hein. Eita, nola. O gasolina é aqui. 6 e 49. Bom dia, meu consultorado. Bom dia. Como é que você está? Está bom ou não? Bom, meu consultorado. Firme. Está no andado. É o jeito, né? Tem que andar para dar uma refrescada aí. Porque o calor está bastante, né? Só um minutinho aí que eu tenho que fazer uma manobra aí para abrir esse tanque. Eles inventam de fazer o tanque disso aqui debaixo do banco, né? Eu ia cortar esse banco aqui para ficar bom para abastecer. Mas aí, não achei outro para comprar e não quis cortar esse aí que está novo, hein? É. Mas vai ser o jeito. Poder encher para nós aí. Bem cheio de gasolina. E aí, Marcelo? Está indo para onde, amigo? Eu? É. Está indo para a Bolívia e a Argentina. Caraca. Aí sim. Está indo para Curumbá agora, então? É. Curumbá. Fechou? Fechou, né? Estou indo para lá agora. Pegar a estrada, a estrada parque ali e enxergar o couro. Bom dia, bom? Débito ou crédito? Débito. Débito. Só aproximar e enxerir. Você posta? Posta lá. Ah, que da hora. Qual é o nome do canal? Canal do Biridó. Rapaz. Caraca, você atolou? Isso aí foi lá no Mato Grosso. Atravessando a reserva dos Índia, eu passei do lado das poças da água lá e sentou no chão lá, que deu trabalho para eu tirar, hein? Essa aqui é a viagem que eu fiz em abril, eu rodei 15 mil quilômetros com ela, fui lá para o norte, Manaus, foi para o Amapá, Guiana Francesa, está tudo registrado lá no canal. Caraca, que da hora. É a primeira vez que você está indo para a Bolívia? É, primeira vez. Lá eu ouvi dizer que é meio complicado o combustível, hein, cara? É, por isso que eu já estou levando esse galãozinho aqui, ó. Já é uma reserva para mim usar, né? E já para abastecer lá, né? Lá é complicado. É, que geralmente lá é para brasileiro é outro valor, caso o cara quiser vender. É, eles têm que mudar a programação da bomba, né, para poder cobrar o imposto, né? Aí é onde que alguns não querem nem mexer. É isso aí, valeu parceiro. Passa ali e toma uma água, obrigado. É isso aí, pessoal, acabei de abastecer a moto, agora eu vou tomar um café aqui na conveniência do posto. Porque não sei a hora que eu vou chegar lá em Curumbá e se eu chego hoje, provavelmente eu vou acampar no meio do caminho. Não sei se vou achar algum restaurante, algum lugar para comer. Então eu já vou aproveitar e dar uma reforçada agora cedo para seguir viagem. Então é isso aí, pessoal, já abasteci a moto, já tomei um café, agora vamos seguir viagem. Agora são oito e meia e pensa num calor que já está aqui, ó, trinta e sete graus, já logo de manhã. Está bem quente. Olha aí que perigo, pessoal. Atravessou um monte de carneira aí na frente do caminhão. Ainda bem que aqui é a saída do trevo. Ele estava bem devagar. E para cá é cheio dessas lagoas aí, ó. Lugar plano, né? Cria essas lagoas. Eu ia aí, mas resolvi esperar. Pensa fazer as coisas tudo com segurança. E agora deixamos a MS339 e vamos pegar a 262 de novo. Polícia Florestal, 500 metros. Estamos a 219 quilômetros de Curumbá. Fronteira Brasil-Bolívia. É isso aí, pessoal. Até agora não estou acreditando. Nós vamos romper essa fronteira aí de Brasil-Bolívia. Primeira viagem internacional do Piridó e sua pop. Vamos ver como é que vai ser, né? Vou mostrar tudo para vocês aí. E vai ser a minha experiência e talvez a muita de vocês também vai ser a primeira experiência aí. E ver como que faz para atravessar para a Bolívia. Ponte sobre o rio Miranda, 142 metros. Passar devagar aqui para nós ver. Olha aí que chique. Hotel e pesqueiro, restaurante da Cida. Pertinho do rio aí. Chique o lugar, hein? Aqui tem mais alguns outros comércios por aqui. Olha aí. Olha aí. Morar aqui por perto. Na hora que você tem vontade de comer um peixe e vai ali e pega fresquinho, né? Bom demais. É, uns par de caminhão parado aqui, carro. E olha aí. Aqui é a Lagoa do Jacaré. Tá aí, pessoal. Deu uma paradinha aqui nessa ponte. E olha aí. Que lugar bonito. Que rio ajeitado. E parei aqui para tomar um banho. Só se não der certo para tomar banho aqui. Eu ia tomar banho agora, mas não vou mais não da manhã daí. Esse bichão bem tomando um sol aí na beira da água. Olha como o carreirão de agora é. Já é um carreirão da gente e o bubão ainda. E aí que a gente é meio leisado, deve ter reação. E aí, pessoal. O jacaré é bem de boa na água. E ali fica o jacaré e o zurubu, porque eles jogam alguma carne aí. E o zurubu fica aí para brigar com o jacaré aí. Para querer pegar a carne deles. Às vezes não deixa, não. Muito legal aqui. Pessoal, quem conhece aí o Richard, aquele cara que faz, faz bastante, bastante coisa com animais lá, experimenta. Olha ali. Ele está ali com aquele braço daquele cara de vermelho. E aí, pessoal, esse aqui é o ônibus dele. Sim. Sim. Sim, rapaz. Não é só para nós, para poder sair. Se não, ele falou muito antes, se não, ele não dá conta. Olha ele aí, pessoal, dirigindo o buzão aí. Beleza. E agora vamos seguir viagem, que é oito quilômetros e meio, é a entrada da Estrada Park. E pensa num calor que está 41 graus. E o vento contra ainda, segurando a moto. Aí, Jordinha da coitadinha da POP. Já são 11h43, e hoje o almoço não sei onde é que vai ser. E vamos seguindo aí, devagar e sempre aí. Na BR262. Pessoal, dá uma enhada, quanta garça. Olha lá. Tá vendo aí o tanto de garça voando aí? Que bonito. Olha aí. Olha quanta garça. Tem garça, tem urubu, tudo junto e misturado. Gavião. Olha aí. É época que está bem seco aqui o Pantanal. Então, morre bastante peixe aí, né? Ali naquele ponte que eu passei ali, está um cheiro de peixe morto ali, que fora do comum. Olha aí que bonito. Olha aí. Mas tem demais, demais. Aí misturou tudo. É urubu, é garça, é tuiuiu, gavião. Está tudo lado aí. Não sei se eles assustou com a minha beleza. Olha lá. Olha o tamanho daquele tuiuiu ali. Olha aí. Esse é grande. Até encher aquele papinho dele de peixe e vai peixe com força. Olha aí. É muita garça. Muito fácil. Então é isso aí, pessoal. Aqui que é a entrada da Estrada Park. Aqui pela rodovia, a minha esquerda, dá 120 quilômetros. E por aqui pela estrada de terra, é uns 30 quilômetros a mais. E vamos nós aí. Passo do Lonto a 8 quilômetros, curva do leque 49. E vamos seguindo aí a viagem. Agora nós vamos pegar uma estrada de off-road aí. Essa é a ideia. Passar por aqui. O rapaz ali atrás disse que vou ver bastante bicho aí pro caminho. Diz que essa estrada aqui é muito bonita. Tem também uma balsa. Pra atravessar. Não sei se é o Rio Paraguai. Vamos descobrir aí. Onde é que é essa balsa? Olha aí. Tudo seco. A ponta que o povo tá passando ali do lado da ponte. Olha aí, pessoal. Mais outro garapé seco. Daí os peixes daí. As garças. Os bichos e os animais comem tudo. Engraçado que depois chove. E daí uns tempos tá... Tem bastante peixe aí de novo, né? E da onde é que vem esses peixes? É o mistério da natureza, né? E pensa no vento que tá aqui hoje, pessoal. Tá muito forte o vento. Dá pra ver aí pelas folhas das árvores aí, ó. Mais outro garapé seco. E olha aí a estrada empoeirada. É o vento. Olha aí. Cada rajada de vento. Forte. Talvez tava aí trazendo chuva, né? Pra socorrer aí os pequenos lagos aí onde ainda tem peixe. Pra garantir a sobrevivência deles. Isso é que se eles não forem... Forem devorados aí por... Por garças e... Outros bichos aí. Tuiuiu. Até gavião e urubu tinha ali na... Na lagoa. Até que enfim um com água aqui, né? Só que é uma poça só. Olha os peixes sopitando ali em cima. Eu creio que não é nada bom aí também. Olha pro lado de cá. Tudo seco. Que dó, né? Eu acho que essa água parada aí também vai... Esquentando. E não deve ficar um... Um ambiente muito agradável também não. Pros coitadinhos do peixe, né? Olha aí. E esse aqui já tem água também, ó. E tá maior aí. Ali tem até um pato ali. Paturi. Olha ali embaixo também, ó. Eles fazem um desvio aí pra... Por certo... Tá evitando de passar na... Nas pontes, né? Pra conservar mais elas. E o fogo vem que vem detonando tudo aí, ó. Nesse calor... Isso vira uma pólvora. Olha aí onde ele já passou, hein? Olha aí que lugar da hora, pessoal. Pena estar seco aqui, né? Rio Miranda. Passa do Lontra. Rancho Sucuri. É uma subida aqui, ó. Uma ponte bem alta. Olha aí que legal. Olha aí a altura dessa ponte. Eita. Que legal é aqui, viu? Só essa paisagem com fogo aí que tá... Que não tá legal. Olha aí quanto... Do barco ali. A pena tá ventando muito. Mas mesmo assim vou arriscar fazer uma filmagem aí. Primeiro vou achar algum lugar aqui pra eu... Tomar uma água. Depois eu volto ali na ponte. Fazer uma filmagem. Base de estudo do Pantanal. E aqui é a comunidade Passa do Lontra. Escuta, escuta. Quem que quer o peixe? Boa tarde. Tudo bom? Rogério, cadê vocês? Estamos esperando vocês aqui no Lontra, velho. Tudo bom, amigão? Tem algum restaurante por aqui? Mas isso aí tá aberto. Ah, tá aberto ali. Tá aí mesmo que eu vou matar fome. Aí tem pastel, tem marmita, tem selo-selo. Selo-selo, irmão. Tem prato peito, marmita. Pachinho. E aí tudo mexe. Tá, joia. Então é isso aí, pessoal. Cheguei aqui no... Passa do Lontra. Aqui nas margens do rio Miranda. E vou aqui na... Cabeci aqui do Pantanal, aqui. Você tá aqui no Passa do Lontra, né? Passa do Lontra, né? Vou vir aqui na marmitaria Casa Verde. Vamos ver aqui se nós pegamos um almoço. A fechada aqui deve ser fresquinha aqui dentro. Muita poeira. Falei pra fora, então deixa fechada aqui. Tudo bom, amigo? Tudo bom? Tem almoço aí pra nós aí? Tem. Como é que funciona aí? É prato feito. Prato feito? Tá 100 e 4. 30 reais. 30 reais? Você veio um pra mim sem macarrão? Tá. Arroz, feijão, 20 e 8. Beleza, pode ser. Rapaz, até o vento do ventilador aqui tá quente, viu, pessoal? Pensa numa região aqui quente. Quente quente mesmo. Então é isso aí, pessoal. Já pedi o PF. 30 reais, mano. Prato feito. Aí com molhinho. Já pedi uma coca, porque aqui tá calor demais da conta. Agora vou fumar um pouco ali, vou almoçar aqui. Vou fumar um pouco aqui de volta aqui. Gostinho? Até aí, pessoal. Acabei de almoçar. Vou dar uma volta aqui na ponte. Pra vocês verem aí como é que é aqui. Olha aí que legal. E a ponte aqui é alta, né? Ela é feita bem alta pra poder navegar aqui no rio. E olha aí. Quanto barco aí. Esses barcos aí é tudo barco pesqueiro. Olha aí. Tem muito barco. Barco pra todo lado, hein? E olha pro lado de lá. Que dó. Fogo na mata lá. Queimando tudo. Fechou curto ali no fio de energia. Pulou fogo na mata aí. E tá aí, ó. Adentrou, mata dentro aí. Tá queimando tudo. Que dó. Vou descer ali embaixo agora. Mostrar debaixo da ponte ali. Que eu vi que ali tem uma passarela. Então vamos lá. Mostrar pra vocês ali. Vem aqui ali embaixo. Aí, pessoal. Olha aí. Passarela que tem aqui no Bacabó. Boa tarde. Olha aí. Que legal, né? Bem debaixo da ponte. Olha os barcos aí. Tá fechada a pescaria. Então isso fica tudo aí. Lá pro dia 25 de fevereiro já volta a pesca aí. Volta todo o vapor aí. As pescaria aí no rio. No rio Miranda. Como eu disse. Fizeram essa ponte alta aqui pra... Pra ser navegada. Mas fizeram essa passarela baixa aqui. Barco alto já não passa. Igual aqueles ali não passa aqui. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Aqui pelo menos tá fresco, né? É. Menos quente, aliás. Vento, mas... É. É. Aí, pessoal. Tem barco aí pra todo lado. Legal, né? Essa passarela aqui de madeira ficou muito chique aqui. Eu não sei se ela já existia aqui. Ou foi feita. Há pouco tempo. Pelo jeito ela não é muito antiga aqui não. Pelo jeito das madeiras. A ponte. É. Só aqui pra dar uma refrescada um pouco mais perto da água. Pra melhorar. Se tiver dentro da água, né? Entrar dentro da água aí. Já tem uns companheiros ali que já tá... Dentro da água ali. Já se refrescando. Porque o calor que tá... Tá de 40 graus, rapaz. Viu ali no termômetro. Ali, ali já tem uma turma se refrescando ali. E é o jeito, né? Tá isso aí, pessoal. Já almocei. Comprei mais dois litros de gasolina. Já filmei a ponte. A passarela. Agora vamos seguir viagem. Mas primeiro... Vamos colocar a luva que eu já tô esquecendo. Vamos ver se essa... Tem água nesse... Igarapé. Também não. Alguns tem, alguns não, pessoal. E olha... Pensa... Que tava marcando 40 graus ali no... No termômetro do rapaz ali no restaurante. Veio que no aparelhinho tava marcando 40 também. A moto tava na sombra. Agora que tá no sol. Pegando esse vento quente. Tá marcando 46 graus. Deve tá indo nessa faixa de uns 40, 41 graus. Tá bem quente por acar. E nessa ponte aqui? Nesse graapé? Tem água? Vamos ver? Opa! Nesse tem. Olha aí. Olha lá que bonito. Os tuiuiu, as garças lá. Olha lá. Quanto tuiuiu. E quanta garça. É, e os passarinhos. Tudo passarinho voando. Pescando. E eles pescam. Ó. Urubu também pra ver. Olha lá. Olha lá pulando a água lá, pessoal. Dá uma olhada. Quanto peixe. Dá até dó, né? Lagoa vai secando. Lagoa vai secando. A água vai esquentando. Coitado dos peixes. Os predadores deles. Fica mais fácil de pegar eles. Que aí fica menos água. Aí chega um ponto de secar a poça d'água. Aí acaba a existência deles. Eu estive conversando com o rapaz lá do restaurante. Ele disse que todo ano é assim mesmo. Chega nessa época. Ele disse que aqui faz já uns dois meses que não chove. Então tá bem seco mesmo. Mais outra poça aí, pessoal. Essa tem até um pouco mais de água. Eita. Rapaz. Acho que eu passei em cima de um prego. Ainda bem que não era de ponta pra cima. É um perigo essas pontes aí. Eles batem o prego. Mas como a madeira tá verde. O prego sobe pra cima de novo. Furar pneu aqui no meio desse. Essa estrada aqui eu tô enrolado. Já bebi água e tô com uma sede danada. Deixar uma casa aqui na beira da estrada. Vou pedir água. Minha água que tá na garrafa deve tá um forno. Dentro desse baú. Olha lá quanto ioiu lá. Olha. Tudo voando lá. Olha mais aí na frente. Olha aí. Tudo comendo os peixes nas poças que tá secando. Voltar pra lá. E aqui pessoal. Aqui tem água ou não? Aqui tem né. Pouca mas tem né. Olha aí. Que situação né. Eu tenho uma tristeza viu. O rio com tão pouca água assim. E olha aí. As pontes tá tudo reformada pra cá. Até que enfim um barzinho aqui o restaurante. Vem pegar uma água gelada. Vem ver se vão ter né. Boa tarde. Tá fechado aqui? Ah é você? Eu precisava de uma água tem aí? Não tem água. Ah é? Aí pra frente eu consigo fácil? 25 km. 25? É. Tá jóia. Obrigado. É. Diz que não tem água. Não é que não tem. É que tem mas ela tá saindo. Diz que é que é 25 km tem. Tem água. Se eu tivesse chegado um pouquinho antes. De repente eu conseguia né. Mas vai saber. Tá bom. Passar mais um pouco de sede aí. Até chegar. No próximo destino aí. Chegar lá em Curumbá. Vou comprar uma garrafa térmica. Quero ver se eu acho uma de um litro e meio ou dois litros. Porque aqui. Você bebe água. No instantinho já tá com sede nesse calor. Nesse ar seco. Vento quente. É arriscado até a gente passar mal aqui de sede. E aqui tá marcando. Quer ver quantos graus? 45 graus. É o calor que eu sinto aqui. Com esse vento quente. Com esse clima. É triste de ver. Porque tá tudo seco né pessoal. Vezes tudo verdinho. Cheio de água aí nos. Nos córregos. Era tudo muito mais animado né. Mas tá bom. Tudo isso faz parte da natureza. Aí outro igarapé aí. Vamos ver se esse tem água. Esse tem um pouquinho de água ali. Não é pouca também. Quando eu falo que aqui tá calor. É porque tá calor mesmo pessoal. Olha lá. O cavalo deitou dentro d'água. Nem ele está aguentando calor. Ficando dentro d'água aí. Pra ver se refresca um pouco. É. Tá feio pra cá hein. Marcando 43 aqui no. No ciclo computador aqui. Mas vamos que vamos. Chegando no outro igarapé pessoal. E dessa vez esse tem água. Bastante água até. E olha. Aqui é uma ponte atrás da outra. E a estrada. Deu uma melhorada boa aqui ó. Tá. Dando pra render até bem. 50 por hora. Alguns trechos 60. E esses desvios que tem aqui ó. Desvio. É porque eles estavam reformando a ponte. Olha aí. Olha aí. A ponte tá novinha pessoal. Tá até com o óleo queimado ainda. E olha ali. Ali tem bastante água nessa. Lagoa aí. Mas aqui tem ponte demais pessoal. Você acaba de sair de uma. Já avista a outra. Tem vez que você avista. Sai de uma aqui. E avista mais duas. Já. Pra frente. Aqui é muito plano. Teve que fazer. Bastante ponte. Pra ter. Vazão d'água né. Não tem. Criar em poças grandes. E invadir a estrada né. E passar por cima. Rapaz. Peça aberta aqui. Eu ia lá. Ver se o cara me dava um pouco d'água. Mas olha aí ó. Lagoona bonita. Aí. Aí tá escrito certo ó. Desvio. Não é desvio. E essa poaca aqui. Pra esse pneu. O jeito que tá cheio. É um perigo. Aí a ponte nova. Só que essa aí não terminou ainda. Mas já tão quase já. Quase terminando. Outra ponte quase pronta já. Já passaram. Ele queimado. Por certo. Por certo. Estão. Faltando fazer os aterros. Então vamos pegar o desvio. Aqui. Pra nós passarmos pro lado de lá. É. Agora na seca. Aqui dá pra passar. Mas começar a chover. Isso aqui deve encher tudo de água. Olha. Já tem outra ponte ali ó. Então aqui é assim. É uma ponte. Próxima da outra. Essa tá pronta. Vamos passar nela já. Olha o tamanho daqueles bichos lá pessoal. Parece um. Pavão. Que bicho que é aquele hein. Tá tudo aí pescando aí ó. Aqui. Tem bastante água. E tá um cheiro de peixe aqui pessoal. E já são. Quinze horas da tarde. Vamos ver quantos quilômetros falta pro destino. 86 quilômetros. É. Tem chão ainda. Nessa estrada de terra aqui. Agora que deu uma melhorada. Dá pra andar um pouco mais. Mas ali pra trás ela tava bem. Bem esburacada. Eu tenho que chegar na balsa. Antes das seis horas. Se não tem que pousar por lá. É só amanhã. Olha aí. Sai dessa. A outra ponte ali. E já tô vendo a outra do lado de lá. Ó. Outra ponte aqui. E tô vendo a outra. E já tô vendo mais outra pra frente. É muita ponte aqui pessoal. Olha ali. Aí tem essa aqui. E já tô vendo a outra lá. Aqui deve ter água. Não é possível. Vamos ver se aqui tem algum barzinho. Se não tiver aí. Temos gelos em cubo. Ah. Deve ter água. Pegando a estrada aqui novamente. Passei ali. Tinha água ali. Uma garrafinha pequena. Cinco reais. Tomei uma garrafinha aqui. Não deu nem pro cheiro. Agora acho que dá pra. Aguentar chegar. Até a próxima venda. Já deu uma refrescada. Um pouco. Tá. Tava 43 graus. Agora tá em torno de 40. Já tá bem quente ainda. Consegue ver o tamanho daquele tuiuiu ali. Olha lá. Voou. Vê se ele vai passar aqui na frente. Que tamanho. Ah. Foi embora. Olha lá eles voando. Gigante hein. E agora são 15 e 33. Eu creio que a gente já deve tá chegando na balsa. Então vamos chegar a tempo de atravessar. É isso aí pessoal. Chegando aqui em outro córrego. Outro igarapé. Outro ribeirão. Tão olhada aí. Esse tem água. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. E aí. Dá umas loboas boas aí ou não? É. É. Rapaz teve uns ali pra trás ali que os peixes tavam assim ó pulando. É. É. Não sei se é porque vai secando, a água vai esquentando né. É. Lota de garça, tuiuiu. É né. Sei. Ah. Oi. Abelha. Beleza. Vou chegar lá. Tá chegando a balsa já? Ah tá. Beleza. Falou. Boa pescaria pra vocês hein. Tudo bom. Obrigado. É ali é o lugar do peixe. Meio daqueles guapé ali, ali deve ter cada traíra de cabelo nas costas. É pessoal, cheguei aqui na balsa. Olha aí o lugar. Boa tarde. Oi. Boa tarde. Sim. Aê. É o senhor que travessa lá ou? Eu mesmo. Ah então tá joia. Tá isso aí pessoal. Vamos atravessar aqui na balsa aqui. 20 reais aí a travessia. Tava esquecendo de mim já? Boa tarde. Oi pessoal, nós estamos fazendo a travessia aqui. Do Paraguai. Parece que é a travessia da moto. 20 reais aí pessoal, a travessia da moto. Valeu. Falou, tudo de bom. Aqui é o Porto da Manga pessoal. Tem até hotel aqui na beira da água. Vou dar uma parada aqui, ver se eu tomo outra garrafa da água. Esse aí então pessoal, já atravessei aqui pro lado de cá. 20 reais a travessia no Rio Paraguai. Vou ver aqui agora se tem alguma água pra eu tomar. Boa tarde. Boa tarde. O senhor tá bom? Tem água fria aí pra... Tem umas 3 horas, 4 horas que nós estamos sem energia. Assim. Vai pra quem tá com seita, é boa demais. É isso aí pessoal, tomar uma água aqui ó. Água fria, pra quem tá com sede aí, pegando estrada de areia. Essa hora é sagrada né. Então é isso aí pessoal, vim aqui procurar uma área de camping. Me recomendar ali. E eu vim aqui e conversei com o rapaz aqui. E ele autorizou eu armar a barraca aqui na área dele ali. Então eu vou encostar a moto ali. E vou ver ali se eu vou montar a rede ou a barraca. Armar a rede ou montar a barraca. Qualquer um dos dois dá certo. Ele disse que aqui não tem carapanã, não tem piú. Então dá certo. De acampar por aqui. Tomar um banho ali no rio. E amanhã cedo, eu já levanto a viagem. Levanto o voo. Lá pra Curumbá. Agora já são 4h20. Daria até tempo de ir pra lá. Mas é, tem mais uns 60km de terra aí. É um pouco cansativo. Aí eu chego lá. Vou ter que pagar pousada. E aqui. Eu vou pousar no... Na base do 0800. Olha aí que lugar. Não vou nem... Já vi que não vou nem armar a barraca. Olha aí. Quanta árvore aí pra amarrar a rede. Na sombra. Fresquinho. Ali embaixo. Tem uma tábua ali. Que dá pra ir tomar um banho. Ele disse. E o rio abaixou, pessoal. Porque ali naquela tábua. Era um trampolim, ó. Desse por lá. Dentro do rio. Só vou ter que voltar lá. Pra buscar uma água. Mas eu vou... Vou dar um sobrevoo aqui. Sobre o rio. E já vou lá buscar uma água. Aí mais tarde eu venho. Tomo um banho. E já monto meu acampamento aqui. Então. Amém. Então é isso aí pessoal, cheguei aqui na área que eu vou acampar e dar uma olhada. Precisa melhor de lugar do que esse, tem mesa, sombra, lugar de amarrar a rede, ou se quiser armar barraca também tem bastante gramado aqui, é isso aí ó, e aí que lugar bom, já tá perto de escurecer, já vou aproveitar e tomar um banho enquanto é de dia. Antes que a água esfria demais né, olha aí o rio, como é que é chique aqui. Agora sim deu uma refrescada boa, deu uma refrescada até boa, e tá bom de tomar um banho pra refrescar mais ainda né, olha aí que lugar, que riozão top. É isso aí, vou ajeitar as coisas ali pra eu tomar um banho enquanto é de dia. Então é isso aí pessoal, banho tomado já no rio, e olha como é que tá o pôr do sol já. Tá, coisa chique, tem coisa melhor do que amanhecer, amanhecer e anoitecer ó, com essa paisagem. na beira do rio, só escutando o barulho dos pássaros cantando, da cigarra, dos pássaros aquáticos ali né. Os pássaros que estão ali pescando até uma hora dessas, tudo feliz, e não tem porque eu também não estar feliz, estar num lugar desse né. Olha aí, agora vou dar um jeito de fazer um pão ali que eu trouxe, almocei tarde, tô sem fome, tem maçã, tem laranja, só que tá tudo quente, tá dentro do baú. Então vou dar um jeito de fazer um pão, com a própria água quente, fazer um café, e já montar a rede, que eu vou dormir na rede hoje. Segundo o rapaz aí, disse que aqui não tem, não tem carapaná nem pium, então beleza. E tá quente ainda pessoal, pra armar barraca e dormir, aqui é complicado nesse calor. Então tem que esperar, esfriar bem pra entrar na barraca. E na rede não, na rede já tá parando o vento, logo dá uma refrescada a mais, aí é só dormir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal